E aí E aí Eu queria que você falasse sobre esse momento nos itados que você passou ontem foi substituído teve um episódio ali com o Janderson voltou a campo e fez o gol rolou muita discussão hoje na imprensa nas redes sociais se pode isso se não pode esse jogo amistoso afinal de contas o seu primeiro gol valeu ou não valeu? Valeu, independente se é amistoso ou qualquer outro jogo, jogo treino sendo o gol está valendo E ainda falando sobre a repercussão desse jogo, do jogo anterior também, esses amistosos que foram já ter feito na intertemporada as avaliações sobre o desempenho da equipe não são boas você acha que pelo fato de não ser um jogo por competição oficial o espírito da equipe não está sendo o mesmo se fosse um jogo valendo o que está acontecendo com um time que se esperava que evoluísse nessa parada e não tem mostrado tanto desempenho assim? então qualquer jogo que o Corinthians entra em campo para a gente é valendo depende se é amistoso a gente entra para vencer a gente está num processo de treinamento de preparação onde o professor Carrilho está usando algumas peças em determinadas funções a gente está procurando se adaptar e a gente vai melhorar a cada dia a gente sabe que a gente pode melhorar em alguns aspectos e nós temos mais uma semana tem mais um jogo amistoso domingo para preparar bem para voltar com tudo no brasileiro Regis, você concorda com a avaliação de que o resultado do jogo de ontem foi um pouco iranoso pelo que o Vila Nova demonstrou e pelo que o Corinthians jogou? não, creio que não a gente foi com o intuito de um ex a primeira equipe jogar os 45 minutos e a segunda equipe jogar os 45 minutos aconteceu uma fatalidade lá com o Janderson eu estava preparado lá para caso acontecesse um problema como aconteceu entrar e como eu falei a gente entra para ganhar todos os jogos independente se é amistoso ou não e ontem a gente ganhou fizemos dois gols não foi a partida que nós queríamos a gente sabe disso mas como eu falei a gente está trabalhando aí dia a dia para procurar evoluir e voltar com tudo no brasileiro eu queria que você falasse um pouquinho também a sua chegada aqui no março aqui no Corinthians uma boa oportunidade para você e também para o Corinthians esse espaço que você está ganhando principalmente depois da Copa América como é que você avalia isso e você acredita que pode se firmar entre os lados do Corinthians então estou me dedicando dia a dia procurar sempre aproveitar as oportunidades ontem exerci uma função que o professor pediu que é jogar mais aberto estou conhecendo ainda os meus companheiros foi meu segundo jogo e mais tempo mas acredito aí que o mais rápido possível a gente possa estar se entendendo dentro de campo e procurar fazer grandes jogos grandes jogados para melhorar cada dia e conquistar os objetivos Embora talvez os resultados do futebol não sejam aqueles que o torcedor espere até vocês esperem para você particularmente essa temporada dá para perceber que foi boa você começou a jogar para estar conhecendo os companheiros está aparecendo para o torcedor dá para falar que essa paralisação de Copa América especificamente para você foi muito boa né é boa porque a gente teve uma pausa e volta todo mundo do zero e o grupo aqui é muito qualificado tem grandes jogadores e o ano tem muitos jogos né até o final do ano a gente tem muitos jogos e com certeza vai precisar de todos infelizmente temos algumas baixas né de departamento médico até na seleção né mas com o grupo cheio aí a competitividade vai aumentar e a briga vai ser muito forte aí quem ganha com isso é o Corinthians contra o grupo que eu tenho se a gente olhar o time que vinha jogando antes da parada e olhar o que está jogando agora e agora contra todas as baixas é você é a cara nova do time tem o Gil que está chegando como começando para o tratado tem um currículo mas sim se torcedor olhar para o time que parou no campeonato olhar para o time que jogou ontem quem é o cara novo do time do titular? O Regis o quanto isso é bom e o quanto por falta de outras novidades que trazem uma responsabilidade grande caso você comece a segunda parte como titular? Eu venho trabalhando para para quando o professor precisar procurar da conta do recado né a gente sabe que a gente precisa melhorar dia a dia a gente não pode se acomodar estou procurando agarrar com todas as forças a essa oportunidade para que eu possa ter continuidade no meu trabalho e procurar ajudar a minha equipe a buscar as vitórias Regis aqui antes da parada existia já esse questionamento sobre o desempenho da equipe embora o título paulista de que o Corinthians podia dar um pouco mais entregar um pouco mais aí vieram esses amistosos e as dúvidas elas elas continuaram eu pergunto para você o seguinte qual é o saldo na sua opinião dessa preparação que o Caribe batia muito nessa tecla da parada né eu estou esperando para a gente poder treinar para montar a equipe o que leva o torcedor a acreditar quando vocês voltarem para o brasileiro para a sul-americana realmente o desempenho vai ser melhor a gente tem a confiança do torcedor é eles quando vão nos jogos eles eles nos apoiam do começo ao fim e é um é um décimo segundo jogador para a gente né mas acredito que quando voltar o brasileiro aí a gente vai voltar muito bem fazendo grandes jogos aí para que como se diz né essa pressão aí gire rápido o mais rápido possível para estar nos apoiando é é é o